Olha só, um homem que trabalhava em uma distribuidora de bebidas, resolveu fazer uma hora extra. Mas não foi para ajudar o patrão, não. Ele ficou escondido na loja, aproveitou a calada noite para fazer uma verdadeira limpa na distribuidora. O que ele não esperava é que seria surpreendido. Olha que maravilha, olha quem ali está. Ô Bia, me conta essa aí Bia, boa noite. Sim, Paulo Gomes, é um flagrante que impressiona. Presta atenção nessa imagem. A gente vê ali a loja aparentemente fechada, mas na sequência dá para perceber que alguém está do lado de dentro forçando essa porta de metal, essa estrutura metálica para abrir, para arrombar essa porta. O criminoso estava do lado de dentro porque ele era funcionário da loja. Ele ficou até mais tarde, fez hora extra, enganou ali os chefes, mas queria mesmo uma oportunidade para fazer isso que ele fez. Ele pegou itens ali do local, dinheiro do caixa, cigarros, alguns outros produtos mais valiosos, colocou tudo dentro dessas sacolas, vai jogando ali as sacolas por debaixo da porta, para o lado de fora, para a calçada e depois ele coloca a cabeça para fora, um braço, outro, começa a rastejar para tentar fugir, mas não deu. A polícia chegou, os dois policiais estavam de patrulhamento ali na região e perceberam que o alarme estava disparado e que a porta estava ali com uma atividade estranha, estava sendo aberta para o lado de dentro. Eles não entenderam quando chegaram, se depararam aí com esse bandido se rastejando para o lado de fora desse estabelecimento, já com as sacolas, com as mochilas do que ele tinha furtado. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia, o proprietário do estabelecimento foi chamado até o local e era então um funcionário, um funcionário dessa distribuidora de bebidas, que se aproveitou do acesso que ele teve ao local para cometer esse crime. Chega a ser engraçada essa cena, né? Quando a gente vê ele rastejando ali para o lado de fora e sendo flagrado pela polícia. Mas não tem graça essa história não.